Ele colocou massa de cookies embaixo da frigideira, depois ele jogou um monte de chocolate, Kit Kat, biscoito Oreo, mais chocolate, chocolate branco, agora por cima ele tá jogando mais massa de biscoito, pronta. Gente, nos Estados Unidos vende muito essa massa de cookies aqui pronta já. É só colocar no forno e tá pronto. Eu queria muito que vendesse aqui no Brasil, mas não vende, infelizmente, né? Lá nos Estados Unidos é tudo pronto, gente. E assim é bom, por causa que daí tu compra no mercado, tá pronto já, não precisa, tipo, ter o trabalho de preparar massa e tal, né? Porque vai tá pronta. Aí, olha só, ele fez o cookiezão e vai ser recheado. Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa que vai ficar isso, gente do céu. Socorro Brasil. Bora ver como é que vai sair esse cookiezão. Ai, não faz isso comigo não, amor. Gente do céu, olha isso. Eu quero!